O relógio dá a volta O relógio a volta dá O relógio dá a volta O relógio a volta dá O relógio dá a volta O relógio a volta dá O relógio dá a volta O relógio a volta dá O relógio vai ao alto O relógio ao alto vai O relógio vai ao alto O relógio ao alto vai O relógio vai ao alto O relógio ao alto vai O relógio vai ao alto O relógio ao alto vai O relógio vai para baixo O relógio para baixo vai O relógio vai para baixo O relógio vai para baixo O relógio para baixo vai O relógio vai ao centro 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 O relógio vai para fora O relógio para fora vai O relógio vai para fora Para fora, o relógio para fora vai, o relógio vai para fora, o relógio para fora vai. Nós, nós vamos lá, nós vamos lá. A CIDADE NO BRASIL